Olha ele aí, o famoso O Mad Max Nativo Botou o bichão pra passear hoje? Caralho, um tranço da porra E aí, firme? Firme Como é que foi? Quanto tempo pra chegar aqui? Umas 45 minutos Caminhadinha, né? E aí, mano, tá bem? Tranquilo? E aí, como tá? Bem Vamos pesar pra ver se perdeu alguma coisa? O que você tá achando? Ah, eu achei que eu perdi mais um pouco de peso Essa última semana eu tive um pouco de dificuldade pra comer Tô ficando como e metade do prato eu já sinto saciado Aí, essa última semana também eu passei um pouco mal Me senti cansado, o coração um pouco acelerado Mas eu falei pro Dr. Baldir Ele falou que é normal ficar dos os em pique Porque como ele atrasa a digestão Então dá essa sensação de estar estufado E acelera um pouco o coração Mas ele falou que é normal Só fazer cardio e... Fazer os cardio certinho, né? E aí, gente? Certinho? 100%? Teve nenhum erro? Zero por cento de erro? Fala a verdade Nada Ontem foi o aniversário do meu irmão Dois bolos lá em casa e eu não comi Nada Nenhum pedaço Vamos lá pensar pra ver? Fala a verdade, hein, Lucas? Vamos ver, né? Vamos ver se ele comeu o bolo ou não Bota o ferro, garoto Botou o Mad Max pra passear hoje 155, perdeu mais um pouquinho É, perdeu mais um pouquinho Aqui a gente conversou lá com o Dr. Baldir Fazer um trabalho pra ele perder aos poucos Um trabalho que ele ainda tá comendo bem e tal Pra manter a massa magra E... Pra não ficar tão desesperado também Porque você cortar totalmente Fazer uma dieta de restrição calórica muito grande Você deixa a pessoa louca Então como tem que ter esse período de adaptação É... Ele tá indo Então do início até agora foram... 63... 63... 8 quilos É, 8 quilos É, eu já fiz então 3 refeições lá então Você já fez hoje 3 refeições É... 8, 9 quilos aí então É... Um mês e pouquinho Tá bom, um progresso bom Eu acho que de agora em diante vai Perder, sei lá Talvez 2 quilos por semana Alguma coisa assim Mais ou menos nisso Vamos ver Vamos fazer uns ajustes na dieta também E hoje é o seguinte, cara Hoje você vai treinar com um cara Historiador do bodybuilding Ah, tava ansioso pra eu sentir, hein O cara que é historiador do bodybuilding O famoso pinduca Esse aí tem pouca história pra contar Deixa eu pintar Pouca, pouquinho, pouquinho Tava ansioso O pinduca chegar aí Vamos falar pra ele fazer um treino com... O que você vai treinar hoje? Hoje é peito, né? Peito Fazer um treino com o pinduquinha Ele vai te passar umas dicas aí Conhecer um pouco mais da sua história também Mas e aí, como que tá? Seguir a dieta? Como que tá com a família? Como que tá lá? Cara, tá bem Eu pensei que eles já tem um pouco de dificuldade Pra entender, né? Esse processo Mas... Eles absorveram bem Minha mãe Meu pai Então... Estão acompanhando o canal Meu pai assiste todos os vídeos Todas as histórias que o Rafa posta Meu pai é o primeiro a ver Ele tava até ansioso pra vir pra cá Mas hoje não deu pra ele vir junto comigo Tá? Tá indo bem Estão absorvendo bem as... E a dieta, você não fugiu nada? Nada, nada, nada Não Nem quantidade, nem... Nem perdeu a refeição? Não O... O Dr. Valdir falou que até é importante Eu mesmo não estando com fome Eu tenho que comer Não pular nenhuma refeição E eu venho fazendo 100% É isso, mano Acho que... Eu vejo os vídeos que você tá... Os vídeos que você tá postando Treinando Fazendo as refeições Fazendo cardio Então... Isso que eu gosto de ver É você realmente tá focado Em fazer essa evolução E é o que precisa de você, né Dedicação 100% Porque o resultado Não tá nas minhas mãos Tá ligado? O resultado tá na sua mão O que tá nas minhas mãos Eu te dá acesso Ao que você precisa Pra poder Fazer essa transformação Né? Então... Bom, foram aí 10 quilos, cara 10 quilos é bastante peso Então... Praticamente 10 quilos, né Eu acredito que você Nessa... Nessa constância Em uns 10 meses aí Você consegue Chegar aí na casa Pra baixo dos 120 110, talvez Fazendo da maneira Que o Dr. Valdir falou, né Aos poucos Perdendo peso Aos poucos também Não fazendo nada Muito louco Pra você realmente Colocar isso Como um estilo de vida Não só uma fase De transformação Mas um estilo de vida Igual hoje Por exemplo O Junior mesmo Teve essa fase dele Que ele perdeu peso E tal E hoje ele é um cara Que ele tem que comer bastante Pra manter o que ele tem Acelerou tanto O metabolismo dele Que hoje ele tá tendo que comer É uma quantidade Que ele não consegue comer Mesmo sem tomar remédio nenhum Então Ele chegou numa fase Onde Ele realmente Transformou o físico dele É isso que a gente quer Pra você Tá Então Vamos marcar depois Mais uma consulta Com o Dr. Valdir Sim Daqui um mês Mais ou menos Pode ser Aí no próximo mês E aí a gente Vai ter a base de dados Lá com ele também Vamos refazer alguns exames Pra ver se precisa mudar Alguma coisa ou não Do que Do que foi passado Pra você E é isso mano O resto é É só você Fazer Igual você tá fazendo Seguiu o plano Seguiu o plano Seguiu o plano E ouvi umas histórias hoje E ouvir umas histórias hoje É Rapaziada Olha quem chegou aqui Pinduquinha Pinduquinha tem uma missão Pra você Hoje Esse aqui é o Pablo O Pablo que a gente tá fazendo O projeto Little Monster E A gente tá auxiliando ele Com dieta Com treino Levei ele no Meu médico O Dr. Valdir Deu uma olhada Nos exames dele Passou todo Todos os manipulados Que precisa Todos os remédios Que precisa Pra fazer A mudança na vida dele E aí Ele veio E treinou comigo um dia No outro dia Ele treinou com o Junior E agora eu queria que você Com toda a sua experiência Passasse um treino pra ele Legal Passasse um treino Conversasse um pouco com ele Sobre o que Você já deve ter visto Muitas pessoas Se transformando Já Como no caso dele Tipo A obesidade A gente precisa mudar a cabeça É exato Mudando a cabeça dele O corpo muda E muda pra sempre É o que eu falo pra ele Desde o início Então a gente já auxiliou Ele com isso Inclusive preciso marcar Uma sessão dele Com o Joseph Que é meu terapeuta E ele Ele também Quer fazer parte Desse projeto Eu quero pedir esse favor De você dar um treino com ele Trocar uma ideia Clarear a mente dele um pouco também Porque eu sempre estou falando Conversando Mas é bom Que ele escute de outras pessoas também Que tenha Tire suas conclusões Tire suas conclusões Pessoas com experiências Porque eu estou colocando Pra ele conhecer pessoas Que realmente tem experiência No que ele está querendo Que é emagrecer Então o Junior ali Porra, ele conversou com o Junior Foi a mesma situação dele Ele emagreceu pra caramba Ele não perdeu peso pra caramba Entendeu? E agora treina E come direito E faz o tempo O Dr. Waldir Já emagreceu muitas pessoas É... E agora você aí Vou dar esse toque pra ele Legal Quanto tempo ele já está treinando 3 anos 3 anos de treino Então você já está Ele é forte Ele já está alunçado Ele já treina Simplesmente treinando Ele é bom Tem movimento bom Mas o que realmente falta É fazer a dieta É perder e não ganhar mais Entendeu? E aí é uma questão De como você treina 3 anos O projeto começou Há pouco tempo Vai dar... Um mês e... 45 dias 45 dias Beleza Ele perdeu 10 quilos Até agora Quase 10 quilos Já perdeu 10 Ótimo Ótimo É isso mesmo É melhor você perder Aos poucos Do que você perder tudo De uma vez Ficar flácido É a dieta Deve estar uma dieta Boa assim Não está passando Come Come Treina bem Constrói músculo E vai perdendo gordura Ótimo É um processo lento Não adianta querer Sim, exatamente Colocar o cara na jaula Você fala assim Ah vamos fazer um projeto De 90 dias Tá 90 dias Ganhou Perdeu 5 quilos 10 quilos E depois Como é que fica? Né? Projeto Tem que ser pra vida toda Exato Tem que ser um projeto Que você consiga Fazer sempre É o projeto com ele Esses 90 dias A gente vai Aprimorar Mudar a mentalidade dele Mostrar que ele pode evoluir sim Em 90 dias Mas que ele tem que continuar Entendeu? É orientar ele pro resto da vida dele Entendeu? Então Você faz isso aí Vamos fazer Fechou Você treina o que hoje? Feito Feitoral Quantas séries você tem feito Quantos exercícios? Dá uma média 5 exercícios De... De 20 séries 5 séries 5 séries cada um Dá 25 séries no total Treino bem volumoso Vamos ver o que ele aguenta hoje comigo Mas... Não, ele sabe o que eu falar Eu posso ter 3 anos de treino Então é avançado Então o treino vai ter que ser É de avançado Tem que corrigir um pouquinho Um movimento ou outro Explosão e tal Contração no final Segurar Mas é que tem força Tem garra Tá bom Vamos conversar Dá uns tapões Dá uns tapões que vai Termina de comer Tá comendo aqui ó Não, depois eu como mais Mas ele vai comer Você vai comer tudo? É Você consegue comer tudo E treinar depois? Consigo Você não vai vomitar não? Vai, vai Eu vomito Então vai, fazer vomitar Eu vomito Se eu comer demais Eu vou treinar Se ele não vomitar Que ele tá treinando bem Exatamente Eu já fiz Atleta Desmaiar Vomitar Passar mal O cara vai embora Desmaiar Tudo no treino Eu já fiz o pinduque Desmaiar também Eu também A gente tava desmontando Aparelo Tava desmontando Aparelo lá na academia Aí tava o pinduque Ia ser abaixado Júnior E lá desmontando Um parafuso E não sei o que De repente PÁ Caiu branco Eu pinto Nunca PÁ Na cara dele O que que aconteceu? O que foi? Tava sonhando Eu falei Tava sonhando nada Caralho Você desmaiou Você desmaiou Acho que baixou a pressão dele E caiu lá Apertou Você sabe que tem uma posição Que é ruim Que uma vez eu tava achando Que era arritmia Mas tem uma posição Que o coração encosta A ponta do coração encosta Assim no próprio corpo E aí dá arritmia Porque o coração tem que ficar livre E eu tive isso uma vez Nossa Eu fiquei apavorado Fui no médico Fiz eletro Fiz tudo que podia Não tinha nada Mas era a posição E aquela posição lá Acho que Prendeu a minha A minha circulação Eu tava bem agachadinho Assim apertado Tirando bem na pontinha Do aparelho lá E aí apaguei E ele ficou apavorado E olha pior Apagou falando aí O cara não apagou quieto Não, eu tava sonhando E aí falando Não, tá apagado Mas você é louco Não, você ficou apavorado Não, lógico Você é louco Meu Deus O filho do camurreu Acordou a fé Mano, guerreiro, hein Bateu um marmitão desse Depois ia direto pro treino Fica tranquilo A gente aquece antes Entendeu A gente aquece Daí a gente começa A pavar Mas se vomitar também É da hora Pro vídeo Fica tom Só pega o balde Deixa do ladinho A água do lado E o Superman falou No vídeo Acho que eu vou vomitar Eu falei Vomita que depois Nós limpa Não tem problema Vomita que depois Nós limpa Não tem problema Vomita Vamos treinar Nada pode parar o treino A hora do treino é sagrada A hora da refeição é sagrada Porque o treino é o estímulo E a refeição é o que? A construção do físico É o mais importante Não tem nada mais importante Do que treinar e comer direito Porque sem essas duas variáveis Nada vai acontecer Se você só comer e não treinar Não acontece nada Se você só treinar acontece Você pode treinar tudo é errado Treinar de qualquer jeito Mas se você treinar Alguma coisa acontece Agora se você não treinar Nada vai acontecer Mas também se treinar bem E não comer Também não vai acontecer direito Então treinar e comer É o mais importante Entendeu? E as pessoas aí na internet hoje Acho que o mais importante É tomar uma pílula Tomar um Um incrilex Tomar um esteroide Acha que o caminho é esse É muito comum Segredo Toda vez que eu falo De genética Cada um tem a sua Você não pode se comparar Você com o Phil Hitche Nem eu me comparo Porque cada um tem a sua genética O importante é entender A sua genética Como ela funciona O que você pode fazer O que você não pode fazer E buscar o que você quer O que é o objetivo Qual é? É perder toda a gordura E ficar com músculo? É possível Só que esse caminho É seu Entendeu? É o caminho que você vai descobrir E aí você descobrindo esse caminho Você mantém ele Em prática Isso pode ser a vida inteira musculosa E deixar de ser obeso E ser musculoso Agora Ah eu quero subir no campeonato Aí já é outra história É outros 500 Primeira coisa É botar um shape Que te agrada Esquece os outros Porque é muito comum também Você falar Olha Eu perdi 30 quilos Você está se sentindo bem? Alguém vai olhar para você E falar assim Não é daí que perdeu 30 quilos Continua uma bosta Tem isso na internet Tem Alguém vai te criticar Alguém vai te desmerecer Alguém vai achar Que o teu sucesso Não é sucesso nenhum E eu não penso assim Se eu conquistar Um pouquinho Já é sucesso para mim Do meu esforço Eu se não treinasse Se não tivesse A vida inteira treinado musculação Hoje eu era obeso Com certeza Entendeu? E eu sou obeso coxinha Fica assim ó Grande aqui E pequeno em cima Mas aí eu comecei a fazer musculação Para mudar isso E mudei E estou até hoje 53 anos Vai competir ano que vem E quero competir ano que vem de novo Já consegui competir algumas vezes Quero competir de novo Mas pra mim É muito mais difícil Do que uma pessoa que tem uma genética favorável Porque por exemplo Atualmente o Moraes Que vai competir o Mr. Olympia agora Ele disse Ele e o Sizen Que eles comem arroz, feijão Pão com manteiga Toma leite E aí fica daquele jeito Maravilhoso Todo cortado É a genética dele que permite isso Agora se eu comer pão com manteiga Toma leite Amigão Eu viro um bezerro Literalmente um bezerro Esmamado Vou ficar gordo Eu não posso comer o pão com manteiga Entendeu? É isso que você tem que entender O que você pode fazer E o que você não pode Eu vou te ensinar um exercício Pra você fazer todo dia de manhã Com você mesmo Que é mental Você quando acordar Foi escovar os dentes Tem espelho no banheiro Não tem? Você olha pra você E se pergunta O que você quer de você Todo dia O que você quer ver no espelho? Se você quer o corpo Se você quer o físico Então você vai ter que abrir mão De um monte de coisa Certo? Então toda vez que você Fica fraco Que o teu corpo Né? Que a tua mente Quiser algo O seu corpo tem que ser mais forte Então a tua mente vai falar assim Puta que vontade de comer pizza Mas hoje não é dia de comer pizza Não é o dia da refeição livre O que você vai falar? Eu quero um shape Vai na frente do espelho E fala pra você mesmo Eu quero um shape Eu quero bíceps Igual do penduca Eu quero um shape Não vou comer essa bosta E aí você não come Porque você manda em você Agora Se você for fraco E não focar no que você realmente quer O que você vai fazer? Vai lá e vai comer a pizza Entendeu? Eu sei disso Porque a minha família toda Comia pizza Comia tudo E eu tava na dieta Eu fui no casamento Do meu melhor amigo Todo mundo na festa comendo E eu com a marmita Esse episódio da pizza Aconteceu esses dias Até marquei o Rafa Aí o Rafa só comentou Boa Mas é exatamente isso Eu compro a sal de ovo lá Sete ovo Pensou Exatamente A minha família vai comer pizza Eu não vou Porque minha família Não tá nem aí pro shape Eu tô Você quer o shape? Então você vai colocar o shape É você que manda Não são os outros É você que manda Não é a sua cabeça que manda É você Você entende essa diferença? Que é você que manda Que é você que vai fazer O coisa acontecer Não é o Rafa que vai fazer Não sou eu que vai fazer acontecer É você Quando você dominar isso O mundo é seu O mundo é seu Você não põe só o shape Você põe o shape Vira médico Vira dona de empresa Porque aí você controla aqui E toda vez que alguém Falar merda Exclua Exclua a pessoa Bloqueia Eu nem respondo Se for no meu Instagram Falou besteira Já bloqueio Acabou Primeiro hater A gente nunca esquece Não assim Hater é até bom Mas se faltar com respeito Desmerecer meu trabalho Desmerecer meu esforço Teve um cara que Coloquei eu Pousando pro Sardinha E aí deu um puta De uma briga Lá na internet Por causa que eu falei Do Sibum Aí o cara foi me comparar Com o Sibum Você acredita? Eu olhei aquilo Eu falei assim Pra mim isso é um elogio O cara quis acabar comigo Você tá me comparando Com o Sibum Pegou o meu shape Eu posando E botou a foto Do Sibum em cima E falou Ah o que esse velho Fala aí Não sei o que Nem shape ele tem É o Sibum Aí eu falei assim Cara Muito obrigado Por ter me comparado Com o Mr. Olimpia Sibum Que tem um shape da hora O meu melhor Não foi igual o dele Mas o meu melhor Foi meu Pra aquecer Treinar Toda vez que você treinar Um exercício Abaixa o banco Tá muito alto Toda vez que você fizer Um exercício Monoarticular Como esse Ele é pré-exaustão É uma pré-exaustão Do peitoral Porque aqui a gente Isola o peitoral Isso As duas de vinte Pra aquecer Os caras querem o Blue Nitro O Blue Nitro não é foda Eu tomei o Blue Nitro Pra ver como é que era De verdade Porque até então Eu não sabia o que que era A molecada que descobriu Na internet E mostrou pra gente O que era Mais recente É Aí eu fui numa festa E tomei o Blue Nitro Eu achei que você Que era o rei do Blue Nitro Não Eu não tomei Porque o cara foi preso O cara que ia vender O Blue Nitro Foi preso Então eu não cheguei A tomar na época Antes de você pegar Com ele Ele caiu preso? Isso Vixe Pegaram o seu histórico No Whatsapp dele Não Porque não existia Eu to falando Década de 80 Ah sim O cara obeso É meu amigo Que mora nos Estados Unidos Que ia arrumar pra mim O Celso Cadillac Que todo mundo fala É esse meu amigo O Celso Cadillac É O Celso Cadillac Primo da Rita O Duque ia tomar o soro Do Capitão América E não deu tempo Não deu tempo Mas aí eu tomei Pra ver como é que era Agora O bagulho é forte Doideira Certo Rapaz Pinoca Tá animado O menino é forte Tem que fazer força Tá pedindo Essa máquina tá dor no meu ombro Gostei Não tá Não Lá naquela que eu treino É a posição É a posição Aqui eu já tinha diminuído um pouquinho Já por causa que É Porque lá dói É Aqui não Por isso que eu falei Baixa o banco Ele tem que ficar um pouquinho Mais baixo Do que o teu ombro E você não pode Lá no bote Nem pra cima Tem que ficar um pouquinho Mais baixo Do que o ombro Aí é a posição ideal Pra você fazer o movimento E não doer o ombro Porque a cabeça Do ombro Vai ficar livre Correndo Solta dentro da articulação Eu tô fazendo A gente chama de série Crescente Em relação a carga Eu vou diminuindo repetição E aumentando carga Ombro 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 Primeira máquina Zerada na caverna A gente não esquece É isso aí E aí Iago Você tem mais ou menos Uma ideia De quanto de água Você vem tomando Seis litros Seis litros Tá bem Fala Falou mal do supino Né Hoje em dia Supino é básico Quem não treina Não sabe fazer supino Não tem a base De um treino Supinado De peito Não vai treinar As máquinas modernas Bem nunca 30 cada lado E a barra Ela tem 10 Tem Então aqui tem 60 Pra primeira série Tá bom Lá você faz livre também? Faço Faço livre Faço com halter Ultimamente A gente tem que fazer Mais com halter Mas ainda Aqui Depois a gente vai fazer Um articulado Na máquina Aqui tá A pegada Daí você Distancia daqui Mais um pouco A mão tem que ficar Debaixo do seu cotovelo Eu falei que hoje ele veio treinar comigo e ficou mais forte? Ele aprendeu como é que faz Ele tem que roubar Se não rouba não cresce Tá fácil hein Pinduco? Ele tem que me pre-treino É forte mesmo Só precisa de incentivo Isso Força Mais uma Isso Mais uma Vem comigo Boa Olha aí Uma Duas Três Quatro No total ele falou que fazia 30 de cada lado Hoje aqui tem Ó Tem 35 de cada lado Só que a barra pesa 20 A barra lá na academia dele pesa 10 Essa pesa 20? Essa pesa 20 quilos Essa é olímpica Então você viu como você fez bem mais pesado hoje? Boa Fez 15 Fez 15 Traz eu meter 10 Outra coisa que tem aqui na academia do Rafa Isso aqui ó Barulho de ferro Academia de musculação tem que ter barulho de ferro Só anilha emborrachada é uma desgraça Não pode nem soltar um peso aqui no chão Não Academia de fitness é tudo emborrachado Não pode fazer barulho Olha Escutou que maravilha de barulho Parece que não é fitness da essa putaria É Não Que nem Lá na Ironberg O Beto mandou fazer as anilhas dele Tudo de aço Escovada Coisa mais linda Entendeu E você bate uma na outra Faz Barulho maravilhoso Falei Beto a anilha mais bonita que eu já vi na minha vida É essa aí que você fez É bonita mesmo É a mais bonita que eu já vi na minha vida E é metal Nada de borracha Borracha É coisa de De fresco Pegou no dedo Arrago de foro Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Treino Treino Eu adoro colocar peso Me motiva Ver o cara pegando peso O treino rende mais O treino rende muito mais O resultado O resultado da hipertrofia A base da hipertrofia é carga Treinamento resistido Qual é a resistência que você tem que vencer O peso Entendeu Então assim A base do treinamento é pôr carga Não Colocar um peso Você está fazendo o certo Você está indo no teu limite Então eu vou lá e aumento Se eu colocar o peso Que eu possa fazer vinte repetições E só fizer quinze Não valeu Está desproporcional Você põe o peso Faz quantas você conseguir com aquele peso E acabou É isso que você está fazendo o certo Mantém isso sempre Quando você não tiver com alguém atrás Para te dar apoio Aí você pode recuar um pouco Faz com segurança Se não você trava no meio lá Vai ficar gritando Socorro na academia Mas com alguém ajudando Você pode ir até o teu limite Sem problema nenhum Cinco Seis Sete Mais uma Oito Desce devagar Isso A partir de agora A gente vai A última Você vai segurar Não vai soltar Beleza? A partir de agora Todas as repetições Três Quatro Cinco Seis Sete Mais uma Oito Segura Não deixa voltar Segura Isso Boa Você vem aqui Sabe Vim pegar o peso E ir sozinho Lá Pega Então Aqui Aí você vem Senta Jogou para trás Fez Terminou Traz o joelho Subiu Guardou É assim que outro school faz Para não ter trabalho Isso Segurou Deitou Isso Deixa reto o peso Traz no ombro Isso Deixa descer Isso Isso Vai lá Encosta Senta Isso Vai lá e vai Boa Agora você aprendeu o jeito Eu discuto De pegar o dano Aqui o peso que pesa Realmente o peso que está lá No meu Instagram Eu tenho um vídeo Pegando Cinco Cinquenta Foi que dois anos atrás Eu fiquei treinando Double Todo treino Quando você repete o exercício Se todo treino Você fizer o mesmo exercício A tua força no exercício Tem de subir A repetição Traz Aumenta a força Específica para o exercício Se você treina aleatório Um dia você faz esse Outro dia você não faz A tua força não aumenta no exercício Ela pode aumentar no geral Mas não especificamente Então quando você quer ficar forte Num exercício Você tem que repetir ele todo treino Foi o que eu fiz Aí eu cheguei até cinquenta Daí eu tenho um vídeo no Instagram Eu vou até repostar aí Pego Vou lá Faço Levanto Vou lá e guardo Quando eu tinha vinte anos Vinte e poucos anos Eu não tinha essa força E não fazia com cinquenta quilos Não, de vinte aqui já está pesado É que isso aqui é vinte mesmo É então Eu faço com trinta lá na academia Não é pesado desse jeito Mas é porque é o autor de borracha Esgana pra caralho Os caras põem número lá Os caras põem que é trinta lá E não quer ninguém Pega na balança Põe lá na balança Pra ver se é trinta Verdade né Não, mas é verdade Peguei aqui mano Bagulho é vinte mesmo Agora de trinta lá Vou fazer isso aí Eu falei O cara vai assistir Não, eu mandei fazer Esse dumbbell Vai na física É verdade Os caras fazem pra ele Duas coisas Eu mandei fazer o dumbbell de ferro Porque não tem mais E eu que projetei essa estante Essa estante Eu que projetei ela Pra poder ficar fácil De pegar o peso E levar e guardar Pra você não ter que fazer Pegar do chão É porque geralmente É um cimento e um bairro Não, essa é uma Horrível Essa estante é horrível E os embaixo É sempre os mais pesados Não, é horrível Nunca é o contrário E aí você bate Você bate o outro braço Pra pegar o pesado É horrível Sem contar com essa agachadinha aí Pra não bater Horrível Uma porcaria Invenção de burro Ó Na hora que desce Deixa o peso bater no ombro E sobe Tudo fechando até em cima Eu vou te acompanhar Com a mão Isso Bate no ombro Isso Isso Alonga vem Isso Alonga vem Alonga Boa Alonga 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 Mais uma Isso Vai lá Aguarda Você dorme em cima do ombro esquerdo Nunca vi você dormindo Você tá vendo como eu tenho experiência Nunca vi você dormindo Você tá ficando encurtado O teu ombro esquerdo tá mais pra dentro Você tem que dormir dos dois lados Aprende isso desde já Senão você vai ficar torto Entendeu Senão você vai ficar torto E aí Você vai ficar com o ombro Assimétrico Um mais pra dentro Aí quando você compara com o outro Vai ficar evidente isso daqui pra frente Eu já percebi no treino Dá pra sovar Você tem que dormir dos dois lados Ah eu não consigo Se vira Senão vai ficar torto E pode depois te dar uma escoliose Entendeu Entortar a sua coluna É experiência né O cara tem Ele tem de treino Eu tenho de vida Eu fui professor de ergonomia Na faculdade Entendeu Eu dava atividades e academia Pra acrescentar Eu não podia dar musculação Porque tinha a disciplina de musculação Então eu inseri na atividade e academia Tudo que eu preciso pra treinar o indivíduo da academia E deixar ele perfeito Então a ergonomia do sono Faz parte do trabalho De recuperação Aí o cara dorme torto Vai ficar como? Torto Torto Bateu Subiu Isso Amplitude Amplitude Vamos Amplitude Força Amplitude Vai Força Mais uma Mais uma Aí Isso Mais uma Boa Força Aí Gostei Finalizado Gostei Gostou? O menino botou pra quebrar Mostrou que tá focado E eu vou ficar de olho em você O projeto é com o Rafa Mas eu sou amigo do Rafa Eu tô aqui por causa disso hoje Ele me pediu pra vir aqui te treinar Pra te ajudar também Mas eu vou ficar de olho em você Isso aqui Isso aqui não E não é começo Meio e fim É começo Meio E pra vida toda Certo? Certo É mudar de vida É daqui Você chegar e falar assim Ó Trevindo esse vídeo aqui Quando eu treino com o Pinduca Olha como é que eu tava Olha como é que eu tô agora Aí Vai passar 10 anos Aí você vai falar assim Olha Lembra quando eu treinei no Pinduca Olha como é que eu tava E olha como é que eu tô Você pode variar Você não precisa ficar perfeito A vida inteira Mas obeso nunca mais Certo? Certo Obeso nunca mais Você vai ser um exemplo pra você Você vai ser um exemplo Para as pessoas Lembra disso Quem tá te acompanhando Tá se espelhando em você Pode ter do outro lado Várias pessoas na mesma situação Que vão começar um trampo também Vão fechar a boca Vão querer melhorar Se você desistir Elas vão desistir também Entendeu? Por isso que eu não desisto também Hoje eu tenho um monte de seguidor Que tá firme Emagreceu Ganhou músculo Faz a coisa certa Pelas dicas que eu dou Agora se eu desistir Eles vão desistir também Então eu não vou desistir Eu quero ir pra cima Quero ficar melhor Quero botar um shape de competição de novo Levar mais motivação pra eles É a mesma coisa com vocês Se você tá começando Primeiro você faz você Pra depois você ajudar as pessoas a fazerem Fechou? Tamo junto Obrigado pelo treino Obrigado pelos ensinamentos É isso É isso aí Bodybuilding na avenha É isso aí Chegamos a metade do projeto E é nóis É nóis Vamos pra cima Vamos pro próximo Valeu Tchau 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 Tchau